E aí turma, eu sou o PG, nós estamos aqui em Boituva, São Paulo, Caracadimbo, essa turma toda se preparando para saltar, e mais um da família aí ó, vai fechar em chave de ouro agora o Ricardão, não tá igual o Bruno não né, tá tranquilo? A gente fica lembrando como é que foi a última vez, olha a cara dela, quem já soltou tá feliz né, vamos lá, aquele incentivo, aquela conexão, vamos lá então Out of my life forever, to tear apart this pain that I feel Every day's the same, driving me insane I'm in such a better place, without you around I'm in such a better place. Uhul, com a cara dela, hein? Camão, moço! Já tá indo bem, tá indo bem. E aí, como é que tá o voo agora? Olha o que for aí! Olha quem voa. Volta mais folgado do que o outro, né? Era bem melhor. Ele era mais grande assim. Nós estamos no meio dos caminhos Ó o caralho, tá ligado, eu tava pra voar logo pra uma cita É, vamos pra dois dias É, vamos pra uma volta Viu? Vamo, aproveita o bolo e daqui a pouco a gente se joga I'm breaking my back just to know your name Seventeen tracks and I've had it with this game I'm breaking my back just to know your name But heaven ain't close in a place like this Anything goes but don't think you might miss Cause heaven ain't close in a place like this I said, oh, heaven ain't close in a place like this Bring it back down, bring it back down tonight Never thought I'd let a rumor ruin my moonlight Well, somebody told me you had a boyfriend Oh, they'll hurry up Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.